Fala Nação Havaiana, estamos aqui da Neo Química Arena e vamos acompanhar esse jogo Corinthians e Havaí, esperamos uma vitória do Havaí e depois no final da partida vamos pegar a opinião aí da galera, o que o pessoal achou desse jogo. Estamos aqui com... Rômulo, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem, e aí Rômulo, expectativa aí para esse jogo do Havaí? Cara, a expectativa é a melhor possível, né? Sou torcedor havaiano, moro em São Paulo, vim para cá esperando uma vitória do meu Leão, acho que vai ser 2x0, gol de Muriqui e Ranieri. O cara já fala tudo antes, preciso perguntar, já risca placar, como é que é? Está longe do Leão, mas hoje tem a oportunidade de estar aqui no estádio acompanhando, matando a saudade, é bom? Pô, é bom para caramba, fazia dois anos já que eu não ia, o último jogo eu tinha ido no Scarpelli, vitória do Leão, e depois da pandemia eu estou voltando para o estádio para ver o Havaí pela primeira vez, então estou feliz para caramba, acho que vai sair com um bom resultado aí hoje. A última vez é o sorte, então hoje também vai dar? É, é o que eu espero, né? Então vamos para cima. Estamos aqui com o... Gilson. E aí Gilson, expectativa aí para esse jogo do Havaí contra o Corinthians? Estamos crentes, vamos sair com os três pontos aqui do Itaquerão, né? Contra o Corinthians. Começamos com o pé direito e vamos para cima para garantir mais três pontos ainda na tabela do Brasileirão, né? Arrisca um placar para hoje? 2x1, está de bom tamanho. E os gols aí, quem que vai fazer? Muriqui e Moratos. Estamos aqui com o Arthur, que ganhou a camisa lá na FanFest do Havaí, estreando aqui na Arena Corinthians. Estreando a camisetinha nova. Expectativa aí para o jogo? Olha, hoje vai ser 1x0 sofrido, um golzinho do Muriqui no segundo tempo, depois de segurar aquele resultado ali, vai terminar assim, o Corinthians vai pressionar mais, mas não vai conseguir nada. 1x0, Havaí líder. Isso aí, Havaí líder? Havaí líder. Então... Vai passar do São Paulo lá que goleou. Vamos sofrer um pouquinho, mas vamos sair felizes em todo aqui. Vamos, vamos. Hoje vamos, tudo nosso. Pegamos uma chuvinha aqui, pegamos a viagem, vamos sair aqui com a vitória agora, né? É o que está faltando agora. E a viagem, é dura de aguentar ou vale a pena pelo Havaí? Vale a pena, vale a pena. É duro, mas vale a pena, né? Pegamos aí umas 10 horinhas na estrada, chegamos aí de manhãzinha, tomamos uma cervejinha ali, ficamos aqui até o jogo agora, agora, só falta a cerejinha no bolo ali para sair daqui com a vitória e vamos embora lá. E o recado para quem não vai na ressacada, fica dando desculpa, mas os guerreiros vêm aqui até em São Paulo. É, porra, até aqui na chuva, estamos pegando chuva aqui na Arena Corinthians, tem que ir lá na ressacada, rapaz, vamos nos associar, estamos chegando a quase 10 mil sócios, né? Isso aí, isso aí. Mais de 9.100 lá, a última vez que eu vi, bora que esse ano vamos para cima. Algum tempo depois, naquele mesmo local. Estamos aqui com o Marcos, e aí Marcos, o que tu acha que faltou para o Havaí ganhar hoje? Tudo. A única coisa boa que eu achei da partida de hoje foi a atuação ali do Bressan e do Arthur, que para mim foi o melhor do Havaí em campo. Os dois laterais péssimos, o Kevin principalmente, horrível. O Cortes também tomando muita bola nas costas. Na minha opinião, os dois primeiros gols do Roger Guedes foram nas costas do Kevin. E o meio campo do Havaí, aquela coisa, não tem criação nenhuma. O ataque também não consegue, quando a bola chega na frente, não tem nenhuma criatividade para criar uma jogada e chegar de fato ao gol. Então o Havaí não levou perigo nenhum assim para o Cássio. E o Havaí se livrou de não tomar uma goleada maior. 3x0, achei que foi pouco ainda. Valeu, mano. Acabou o jogo, derrota do Havaí. Estamos aqui com? Eduardo. E aí, Eduardo, o que tu acha que faltou para o Havaí ganhar esse jogo? Cara, eu acho que já era o esperado, né? Que a gente vinha aqui lutar como lutou e tal. Eu acho que faltou talvez ter marcado nas oportunidades que teve, né? O Eduardo teve uma oportunidade ali, o jogo estava 2x0. Se a gente tivesse feito, talvez pudesse ter mudado a história do jogo. Mas eu acho que já era o esperado e agora é o jogo que importa mesmo é contra o Goiás, né? Para a gente ir lá, né? Voltar a ressacada e fazer uma vitória. Tu mora aqui, veio de Floripa, como é que é? Eu vim de Floripa de carro, saí hoje 4 da manhã. Daí cheguei aqui meio-dia e volta amanhã, dormi aqui. Por isso que os jogadores têm que ter um pouco mais de vontade e honrar essa torcida que vem aqui apoiar. Não importa onde é, como, quão longe é a viagem, né? Não concorda? Sim, claro, claro. Mas eu acho que o time deles tem muita qualidade, até eles jogaram bastante, com muita vontade. Eu achei que eles iam jogar um pouco mais moroso hoje. Acho que o time podia ter jogado melhor, mas fez o possível. E o que importa agora é o Goiás e os jogos em casa, isso é o importante. O que importa agora é o Goiás e os jogos em casa, isso é o Goiás e os jogos em casa. Mas você não fez aí, mas você não está brincando, você não está brincando. Mas todo mundo está brincando, oi. Oi, mas vem com você, vem com você do Superchat, vem com você. Você não deu ainda, mas por que você não deu o Superchat? Você não tem o real, você não tem 50 centavos, mas você pode fazer o Superchat de 50 centavos, oi. E, mas já ajuda um monte do programa, oi. Mas não deixe de deixar o seu like, porque o like também ajuda, o like é de graça, oi. O like é de graça, é ou não é? Ou não é? Ou não é? Mas vem com você, você dá o like. E você pode dar o Superchat, você pode fazer os dois, vai ou não vai? Mas vai ou não vai? E, mas vem com você. E, mas vem com você.